Opa, bom, fala aí galera, beleza? Vitor aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E galera, esse vídeo aqui é bem rápido mesmo, só pra passar uma notícia e também comentar a respeito de um negócio, tá? Muitas pessoas entraram em contato comigo via Twitter, Facebook, no Insta é mais difícil, né? O galera não veio falar disso no Insta não, mas enfim, de qualquer jeito, muitos inscritos pediram pra eu trazer um vídeo pra falar desse rumor do novo Playstation que vai ser lançado aí em 2018 Nesse rumor não disse a Playstation 4 ou Playstation 5 ou alguma outra versão que a gente ainda não sabe, né? Só sei que o famoso Wall Street Journal, né? Que foi responsável e tal por não anunciar, mas por começar aqueles rumores na época de um novo Playstation 4 que seria o Pro, né? E também o Slim, segundo os analistas aí, né? O analista de mercado, né? A agência analista de mercado, a McQuire Capital Securities, acho que é assim que se pronuncia, né? Ela previu e também acertou no lançamento dos dois novos videogames aí da Sony, que seria o Slim e o Play 4 Pro Então assim, já tem uma certa relevância, né? Eu não tô trazendo esse vídeo pra passar mais um analista que vem falar de mercado, não sei o quê Cara, quanto a isso, né? Ele não disse nada a respeito, tipo, mais a fundo, só falou o seguinte, né? A McQuire, acho que é assim, uma das fontes mais fiéis e Damian Tong foi o analista que previu na altura do lançamento do PS4 Pro e Slim, né? O Tong não revelou mais detalhes sobre como nem de que forma será lançada no mercado a nova geração de consoles domésticos da Sony Mas aventurou-se a dizer que chegará na segunda metade de 2018, provavelmente no próximo ano fiscal, né? Que é isso aí que vai ser na época de Natal Galera, o que eu acho disso, né? Eu acho isso bem plausível, mas eu acho que o que vai dizer se vai ter um novo console ou não Cara, eu acho que a resposta tá nesse ano de 2017 Se o Xbox Scorpio, né? O Project Scorpio for bom e destruir, desbancar a Sony É com certeza que a Sony vai tentar fazer alguma coisa pra buscar mercado, tá certo? Nós não sabemos o mercado, a gente não sabe como que o mercado vai reagir depois do Project Scorpio Se de repente o Project Scorpio for o maior lançamento do mundo E a Microsoft tem esse poder na mão Se ela lançar o Project Scorpio a um preço competitivo Com coisas assim que faça valer muito a pena, sabe? Fazer a comunidade jogar um console mais poderoso, né? E ela tem esse poder, ela consegue se ela quiser, né? Enfim, cara, o mercado vai balançar muito E com certeza desbanca a Sony e quebra as pernas da Sony com esse Project Scorpio Mas tem outro lado Se o Project Scorpio não for tão bem e não abalar o mercado da Sony Ela não tem com o que se preocupar tanto Então, aí nós temos dois lados, né? Duas vertentes O Project Scorpio quebrando a perna da Sony Ou o Project Scorpio não afetando tanto a Sony E a Sony não fazendo nada pra buscar esse mercado Se o Project Scorpio for muito bom Com certeza a Sony vai lançar e deve anunciar algo contra o projeto da Microsoft Que deve ser, no caso, né? No caso da Sony, um novo videogame Então, cara, a resposta tá esse ano, sabe? Se a gente vai ter um novo videogame ou não Quanto ao tempo, se você for ver O PlayStation 4 original foi lançado em 2013 Então nós temos aí 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Cinco anos Pra uma nova geração, cinco anos é pouco, tá certo? Tendo em vista aí as gerações passadas, né? Mas, né, é a tendência de mercado Tudo agindo mais rápido e tudo mais Então, é um assunto delicado de se dizer no momento E a gente deve aguardar o lançamento do Project Scorpio Porque a partir de então a gente vai saber qual vai ser a resposta da Sony Né, o PS4 Pro não é um videogame pra competir contra o Scorpio, né? Tendo em vista o seu poder e tudo mais É uma proposta diferente O Project Scorpio é um videogame muito mais avançado O PS4 Pro é uma versão melhorada do PS4 atual É mais ou menos isso, sabe? Então, galera, eu acho que é isso, tá certo? Esse vídeo, eu me estendi um pouquinho mais do que eu gostaria, né? Eu não vou dar corte, não vou editar e tudo mais É aqueles vídeos tipo flash mesmo Que eu queria passar essa informação e também a minha opinião Vamos aguardar, tá certo? E3 tá aí, seria de meio espanto Não tem nada, sabe? Eu não tô com hype nenhuma pra Sony anunciar um novo videogame na E3 Se ela anunciar um videogame na E3 Vai ser um espanto muito grande Tendo em vista que não faz nenhum ano do PS4 Pro e do Slim Então, vamos ver, velho, vamos ver Enfim, galera, é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você curtiu, deixa o like aí Se inscreve no canal São vários vídeos dos dias E tamo nós, tamo junto Comenta aí sua opinião, tá certo? Link pra Twitter, Instagram, Facebook tá na descrição Então, galera, é basicamente isso Valeu e aquele abraço